E durante a operação óleos de águia, os policiais da Rotam prenderam um jovem com 43 tabletes de maconha avaliados em 50 mil reais. O repórter Fernando Moreno conversou com o rapaz preso e vamos prestar atenção na alegação do traficante. Ele afirmou que passou a vender drogas para sustentar a família devido à crise financeira. A pandemia, nós temos que entender que a pandemia obrigou esse rapaz a cair no mundo do crime. Não é uma piada, não é mesmo? Vamos conferir aqui na tela do caseiro. Os homens de Rotam na estrada saída para Cáceres, exatamente neste ponto, entre aquele posto de gasolina ali e o trevo do lagarto, que fica exatamente a uns 500 metros aqui onde nós estamos. O carro foi abordado aqui um C3. Quem estava dentro desse carro? Esse rapaz que vocês estão vendo, o Abner, 28 anos, casado, pai de dois filhos. O macho velho morava na casa do cunhado, irmão da mulher dele. Era Abner que atravessava de ponta a ponta a cidade entregando droga. Na abordagem aqui, na rodovia, ele abriu o bico e disse que na casa dele, no bairro Tancredo Neves, em Cuiabá, era lá que estavam os 43 tabletes de maconha. O prejuízo é de uns 50 mil reais. Eu conversei com ele. Ele me disse que a vida está muito difícil e que ele só foi, só aceitou, na verdade, esse trabalho para dar comida para os filhos. Na verdade, foi a necessidade mesmo. Estava com as contas muito atrasadas aí. Desempregado. Desempregado. E a condição não estava boa. E eu tenho dois filhos, né, cara? Infelizmente, eu não gosto de ver minhas crianças passando necessidade. Nunca foi preso? Não, não. Graças a Deus, não. Primeira vez? Primeira vez. Rapaz, ele entrou nesse mundo de traficar por quê? Cara, na verdade, foi ter opção, né, cara? A gente está precisando do dinheiro, apareceu a oportunidade, eu peitei e... Alguém te achou, foi? Isso aí. Ah, tu não quer vender droga para a gente não e tal? Aí tu está devendo essa droga aí, Abel? Agora estou, né? Tua mulher está sabendo que tu está preso? Ah. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, agora tu está pensando em quem? Nas crianças, né? Ah, com certeza, né, cara? Coitado dos meus filhinhos. É a vida que a gente, infelizmente, escolheu, né? Tivemos aí a inteligência do Batalha Rotam, né, a agência local de inteligência do Batalha Rotam, produzir um conhecimento referente a um indivíduo, o qual transportava esse entorpecente, né, de um ponto a outro da cidade, mediante pagamento dos traficantes. E na data de hoje, logramos êxito em abordá-lo na estrada que liga Varzé Grande a Cáceres, e após entrevistas, conseguimos identificar qual é o local onde ele armazenava esse entorpecente. Deslocamos, então, até o bairro Tancredo Neves, na rua Juína, onde esse entorpecente foi localizado no cômodo, nos fundos da residência, em que o indivíduo indicou. Bom, ele segura, dizendo que a droga é toda dele e tal, mas, na verdade, ele era somente um transportador? É, o que ele alega, né, que seria um transportador da droga, né, de um ponto a outro da cidade, mediante um pagamento, né, dos traficantes aí, realmente dos donos aí da droga, né? Será que ele está com medo? Porque na entrevista ele diz que a droga é toda dele, né, porque o prejuízo é muito grande, a gente sabe que ele tem que pagar isso, e sem falar que vai pegar uma cadeinha aí. Sim, é, pra nós, né, indiferencia essa questão de estar só transportando ou em posse do entorpecente, né, é qualificado, realmente, como crime de tráfico ilícito de drogas. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, o João Páscoa, com apoio do Moisés da Costa Barrichello, Fernando Moreno, é um passo manteiga no bigode do gato. Pro cadeia neles. Pro cadeia neles. Pro cadeia neles. Pro cadeia neles. Pro cadeia.